Agora vou subir aqui, que eu vou ver se eu consigo abraçar essa caixa de marimbondo, porque nós estamos correndo perigo com esses marimbondos aqui. Eu vou fazer um trabalho aqui de uma sacola, e eu acho que eu vou conseguir, com a graça de Deus. Tem que ser bem tranquilo, para as pessoas não me ver, para as pessoas me ver, as pessoas vêm em mim. As barralhas aqui, as pessoas vêm em mim. E aqui eu estou perdido, porque eu acho que eu vou conseguir. Nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer. Vou contar até três, vou abraçar eles. Um, dois, três. Não, não pode ser assim não, peraí. Tem que ficar bem atento aqui. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Vamos embora, vamos embora só. Ai, que burro, tá zero para eles. Vamos embora, vamos embora. Ai, que burro, tá zero para eles. Ai, que burro, tá zero para eles. Ai, que burro, tá zero para eles. Tchau, tchau.